O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, terceiro ano? Voltamos! Agora a gente vai para a terceira aula de Matemática do dia, finalizando a sequência 2 do Aprender Sempre, volume 3. Eu sou a professora Juliana Aradeu, e quem está aqui para me ajudar hoje? Professora Fran. Bom dia, alunos! Eu sou a professora Francielle e vim acompanhar vocês nessas aulas, né? Continua acompanhando, já estamos na terceira aula do dia. Então, muito bem, pessoal! As aulas hoje estão indo super bem, eu estou gostando demais da participação de vocês. Mas, se você está chegando só agora, pergunta aí para os colegas como que foi as outras duas aulas. Se eles não conseguirem te passar tantos detalhes, você pode pegar as atividades ou retomar os vídeos das aulas lá no Facebook, no YouTube ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias, tá bom? Aproveita para tirar print de alguma tela e tirar alguma dúvida que você teve. Se vocês quiserem se comunicar conosco aqui no estúdio, aí no chat por ano turma, vocês vão mandar as suas dúvidas e contribuições para a sua professora ou professor e ela manda aqui para a gente no nosso chat, tudo bem? Fiquem tranquilos, a aula vai ser muito legal, já está sendo e eu conto com a colaboração dos professores aqui, tá? Muito obrigada de verdade! Para fazer a atividade de hoje, vocês vão precisar do material do Aprender Sempre, volume 3, sequência didática 2. Mas se você não tiver recebido por qualquer problema, por qualquer situação, o caderno já é suficiente para realizar as atividades, tá? Vai dando print na tela e vendo aqui junto com a gente, tá bom? A gente já conversou hoje de caqui, maçã e lanche, tá? Agora, a gente vai conversar sobre medindo comprimentos e a habilidade que a gente vai utilizar é essa aqui. EF03, NA19, estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, metro, centímetro e milímetro e diversos instrumentos de medida. Então, muito bem pessoal, lembram-se lá do Emerson, da Maria Cecília, da Eliane e da Grace, passando todos os dias na casa do vô e da avó, para poder ajudar em algumas tarefas e tal. Depois do lanche, então, aconteceu, professora Fran, eu vou precisar da sua ajuda, que a Grace encontrou duas cordas no quintal lá do senhor José. E as esticou, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas cordas. Olha lá, duas cordas. Vocês já brincaram de cordas? Com corda? Você já brincou, professora Fran? Já, e eles também. Já? Nas suas aulas já brincaram? O que que eles fizeram com a corda? Já várias coisas, já brincamos de equilibrar, reloginho. Já brincaram de pular? Também. Já brincaram de amarrar, assim? Não, não se amarrar, amarrar uma corda na outra? Devem ter brincado. É uma brincadeira legal, para amarrar uma corda na outra aí na sua casa, tá? Então, olha só. Ah, a Júlia brinca de corda, todo mundo brinca de corda, olha que legal. Pular corda, muito bem. A Grace encontrou essas duas cordas lá no quintal do senhor José. E aí, o que que será que ela fez com essas cordas? O senhor José disse que a menor mede um metro de comprimento. E pediu que as crianças estimassem o comprimento da corda maior. Olha só. A gente vai estimar o comprimento da corda maior, tá bom? Isso significa que talvez a gente não acerte exatamente o comprimento da corda. Mas a gente vai ter uma ideia mais ou menos, tá bom? A partir do que a gente está vendo aqui. A Grace colocou as duas cordas começando no mesmo lugar. Se eu sei que a primeira corda tem um metro... Quanto mais ou menos tem a segunda corda? Vamos lá. As crianças precisam responder, tá bom? Olha lá. Lá em Serra Negra, as crianças já chegaram à conclusão. Como que a gente pode estimar o tamanho da segunda corda? Que dicas vocês me dão que eu posso utilizar aqui na lousa para facilitar essa estimativa de vocês? Qual dica que vocês me dão, crianças? Escreve aí para a professora. Ó, elas disseram, medindo uma pela outra. Só que aqui na tela eu não consigo. O que eu posso fazer? O que vocês podem fazer aí na tela de vocês para poder estimar? Imaginar... Olha a professora do lado. Pode falar, professora Fran? Imaginar quantas pequenas cabem na grande. Imaginar quantas pequenas cabem na grande. E se eu fizer um traço aqui, ó? Aqui, do final dessa corda até essa. Só para vocês saberem aí. Que tal? Já ajuda um pouco? A pró Adriana falou, contar os gomos. Professora Adriana, aí a gente ia demorar um tempão para fazer isso, né? É estimar, batendo o olho. Como que a gente faz? Dividir a grande em três partes. A Isadora disse que três. A professora Zilda disse que a gente vai usar a menor como parâmetro. Isso aí. A pró Andréia disse usar palmos. Mas se eu colocar palmos aqui, não ia ficar muito bom. Uma dica legal é a gente comparar aqui, ó. A primeira corda de cima até onde ela vai na corda de baixo. Aí a gente vê que ela cobre mais ou menos um terço da parte, como vocês falaram. E aí, mais ou menos, dá para eu colocar mais uma vez essa corda de um metro até aqui, mais ou menos. E mais ou menos ali. E aí eu vou ter quantos metros, mais ou menos, que a gente estimou? Que vocês foram me dizendo? Eles estão dizendo três metros. Isso. Teve uma pessoa que disse quatro metros. Ó, quatro assim, acho que não, mas três com certeza. Tá bom? Então vamos colocar aqui. O senhor José disse que a menor pediu que as crianças estimassem o comprimento da corda maior. Que ela tem três metros. Preciso da sua ajuda, professora Fran. Mais uma vez. Muito bem. Isso aí, pode ir. Foi muito fácil isso, né? De estimar o comprimento da corda. Achei muito interessante o jeito que vocês fizeram. A professora Silvia trouxe. Nós podemos usar a régua? Podemos usar a régua. Mas, você imagina lá no quintal do senhor José com as cordas, né? Se as crianças iam atrás de uma régua para medir? Não. E aí, como que a gente pode utilizar a nossa visão, a nossa percepção para estimar o tamanho dessa corda? Vocês foram muito bem. As crianças fizeram, então, compararam a corda menor com a maior. E aí, estimaram que cabia mais duas vezes além daquela que estava lá. Então, totalizou três metros. Muito legal. Vou voltar a tela para o print. Olha lá. Pronto? Printou. Muito bem. Vocês podem retomar a aula, então, no YouTube, no Facebook e no repositório de vídeos, se vocês não conseguiram dar print. Aí, vocês dão print durante a retomada. Agora, teve um outro problema que aconteceu lá. Já que a gente está medindo cordas, as crianças foram pegando as cordas e comparando a altura delas. A Maria Cecília tem nove anos e ela mede um metro e vinte e dois centímetros. A Eliane também tem nove anos e sua altura é de um metro e vinte e nove centímetros. Por favor, professora Fran. Responda as seguintes questões. Quem é mais alta? Maria Cecília ou Eliane? Olha lá, criançada. Que informações desse problema aí são importantes para que a gente consiga responder essa pergunta? Quem é a mais alta? Maria Cecília ou Eliane? A Isadora disse que é a Eliane. Muito bem. Mas vamos voltar um pouquinho lá no problema. Quais informações desse problema são importantes para que eu consiga resolvê-lo? Quem pode me dizer? Você pode colocar o marca-texto para mim? Pronto. Põe. Obrigada. Olha lá. O problema diz. Maria Cecília tem nove anos e mede um metro e vinte e dois centímetros. Eliane também tem nove anos e sua altura é de um metro e vinte e nove centímetros. A Prosuelen está dizendo que a altura das crianças são importantes. Então, olha só. A idade delas é importante, professora Fran? Não. Não vai influenciar. Mas a altura, ó. A Maria Cecília mede um metro e vinte e dois centímetros e a Eliane mede um metro e vinte e nove centímetros. Isso é importante. Então, dá para a gente utilizar essas informações para responder que a Eliane é maior. Certo? Ela é mais alta que a Maria Cecília. Muito bem. Vou anotar aqui. Eliane. Mas como vocês chegaram a essa conclusão de que a Eliane é a mais alta? Eu vi aí algumas contribuições das professoras. Mas, eu queria que os alunos fossem dizendo de novo aí. Quais as contribuições, que estratégias vocês utilizaram para chegar à conclusão de que a Eliane é mais alta que a Maria Cecília? A Amanda, ela utilizou os centímetros para fazer a diferença entre um e outro. E ela chegou à conclusão, inclusive, da diferença. Olha só que legal. A gente observa aqui no problema que as crianças têm... As duas crianças têm um metro, mais um metro, e aqui a Maria Cecília tem vinte e dois centímetros, e a Eliane vinte e nove centímetros. Será que a gente precisa saber quantos centímetros cabem dentro de um metro? Vocês sabem quantos centímetros cabem dentro de um metro? Eu vou escrever aqui em cima para facilitar. Um metro... Tem... 100 centímetros. Ajuda para a gente poder saber? Eu trouxe, gente, uma coisa muito legal aqui. Aí, olha que legal que eu trouxe. Vou pedir para o câmera mostrar. O que é isso aqui, professora Fran? Uma fita métrica. Uma fita métrica. A fita métrica, ela tem mais de um metro, não tem? Alguém sabe? Eu acho que tem mais de um metro. Porque se um metro tem 100 centímetros, a fita métrica, ela marca os centímetros? Ana Clara até falou quanto... Que a fita métrica tem um metro e meio. Isso, a fita métrica tem um metro e meio. Como que a gente escreve um metro e meio? Só em centímetros? Ó, vou descendo aqui para vocês verem. Vou ver se dá, né? Ó, vou subindo, vou mostrar para vocês. Os centímetros... Vou descer aqui. Ó. Tchararans! Vamos lá, vamos lá. Realmente, eu tenho um problema sério aqui. Cem... Em cem, a gente chegou em um metro. Vou virar assim para ficar mais fácil para a professora Juliana. Aqui, entre as minhas mãos, tem um metro. Cem centímetros. E lá para o meu lado direito, aqui, esse pedaço de fita que está sobrando, tem mais cinquenta centímetros. E olha como eles ficam marcados. Cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro, até os cento e cinquenta. Olha lá. Então, a fita métrica, ela vem medida em centímetros, tá bom? Por isso que ela tem cento e cinquenta centímetros ou um metro e meio. Mas, a gente está comparando a Maria Cecília e a Eliane. E aí, vocês disseram que para a gente resolver essa situação, problema aqui, a gente tem que comparar os centímetros, tá? Então, se a Maria Cecília tem um metro e vinte e dois centímetros, ela tem tudo isso aqui que eu estou mostrando, vou mostrar do meu lado aqui, tudo isso aqui, um metro mais vinte e dois centímetros. Então, eu vou pegar mais vinte e dois centímetros no fim aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Olha lá. Maria Cecília tem um metro e vinte e dois centímetros. E a Eliane, quanto que ela tem? Um metro e vinte e nove. Um metro e vinte e nove. Será que eu vou conseguir, gente? Que ajuda, Prô? O negócio é aqui. Aqui, ó. Um metro e vinte e nove. Que bonito que tá isso, né? Um metro e vinte e nove. Como vocês calcularam para saber que a Eliane era mais alta que a Maria Cecília? Como vocês calcularam? Olha lá. Professora Cristina falando. Foram mais sete centímetros que eu andei. Será que eu consigo mostrar o oráculo aqui no detalhe? Assim, ó. Até aqui, ó. Professora Fran, você me ajuda? Ajuda. Mostrando onde tá um metro e vinte e dois. Aqui. Ó lá. Quantos centímetros a Eliane tem a mais que a Maria Cecília? Vocês conseguem apontar aí na sua tela? Quem tá com dificuldade? Ela tem sete centímetros a mais, a Eliane. Ó lá. Eles estão fazendo uma subtração, no caso. Uma subtração de vinte e nove centímetros, tá? Menos vinte e dois centímetros. Muito bem. Aqui no caso até dá pra gente ir contando, né? Do vinte e dois até o vinte e nove, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, eu contei errado. É porque tem que ser bem em cima do vinte e nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Isso aí, professora Fran. Aí, a gente vai construindo junto com as crianças o conhecimento. Na segunda pergunta, qual é a diferença entre as alturas das duas meninas? Tá? Então, vocês já me falaram que é sete centímetros. E a gente chegou a essa conclusão subtraindo lá os vinte e nove centímetros da Eliane menos os vinte e dois centímetros da Maria Cecília e deu sete, certo? Ou vocês fizeram aquela de completar, que a gente já trabalhou há muito tempo atrás em outra aula aí, que a gente coloca assim, ó. Vinte e dois centímetros. Vamos contar até chegar no vinte e nove, tá? Vou escrevendo os números aqui. Deixa eu ver se vai caber. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Daí, a gente conta os números que a gente escreveu aqui, a partir do vinte e três, tá? Então, vinte e dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem, pessoal. Gostei de ver o trabalho de vocês e a dedicação de vocês para a gente chegar à conclusão aí de que a Eliane é maior. É claro que vocês já sabem isso, já aprenderam, construíram esse conhecimento. Mas, às vezes, alguém tem muita dificuldade e a gente precisa retomar. Bom, já que vocês foram espertos, conseguiram entender tudo isso até agora, vamos dar uma avançada aqui, ó. O senhor José registrou as alturas dos seus netos numa tabela. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela? Olha a tabela que o senhor José registrou. Ele colocou na primeira coluna o nome dos netos dele e na segunda coluna a altura de cada um dos netos, tá bom? Vamos ler? Você pode ler para mim, professora Fran? Quanto que a Eliane mede? Um metro e vinte e nove centímetros. Vou marcar conforme ela vai lendo, tá? E o Emerson? Um metro e trinta e cinco centímetros. Muito bem. E a Grace? Um metro e vinte e sete centímetros. Muito bem. E a Maria Cecília? Um metro e vinte e dois centímetros. Legal. Muito interessante. Olha só. Olha só. Agora, o que a gente vai fazer com essas informações que a gente leu aqui, tá? Qual das crianças é a mais alta? Tá, o Kelvin aí já respondeu. O Kelvin foi muito esperto. Ele disse que foi o Emerson. Isso mesmo. Por que foi o Emerson, Kelvin? Por que o Emerson é o mais alto? Vamos lá. Vocês podem dar resposta, mas tem que pensar também. Como chegou nisso. Lá, com as estratégias. Por que o Emerson? Pelas informações. Porque ele tem mais centímetros. Olha, a Júlia escreveu. Olha, a Júlia escreveu. A Júlia não. A professora Edilva. Porque ele tem mais centímetros. O Kelvin é o maior da tabela. Olha só. Todas as crianças têm mais de um metro. Então, elas têm mais de seis centímetros. No caso, a gente vai usar para comparar a altura das crianças, os centímetros que eles têm. Tá bom? Então, se tivesse criança com menos de um metro, por exemplo, fosse muito pequenininha, a gente teria que considerar também um metro. Tá bom? Aí, a gente vai olhar aqui qual é o maior número que tem entre os centímetros. E aí, como vocês disseram, o maior número é o 35. Eu volto aqui na tabela, na outra coluna, e vejo que o maior neto é o Emerson. E vou escrever aqui Emerson. Fácil, né, gente? Mas a gente precisa retomar as estratégias para quem tem dificuldade. Próxima pergunta. Se elas fossem colocadas em fila, da menor para a maior, qual das crianças ocuparia a terceira posição? Então, lembra lá que das quatro crianças que a gente tem aqui, Eliane, Emerson, Grace e Maria Cecília, todas elas têm mais de um metro, e a gente precisa comparar os centímetros. Qual delas estaria na terceira posição? Do menor para o maior? O Miguel está dizendo que é a Eliane. Vamos enumerar todas? Qual seria a menor de todas as crianças aqui? A Proedilva falou que é a criança que tem um metro e vinte e dois. Que é? Quem é a criança que tem um metro e vinte e dois, pessoal? Que é a menor? O Gabriel. O Gabriel falou. Cecília. Tá bom? Então, a menor seria a Maria Cecília, que ficaria em primeiro lugar. E depois, quem ficaria em segundo lugar? Estão dizendo que é a Grace. A Grace ficaria em segundo lugar. E em terceiro lugar, então, ficaria a Eliane. Tem mais uma pergunta aqui, mas ela vai ficar como desafio para vocês terminarem aí na sua casa e comentar com a gente. Vocês podem retomar essa aula no YouTube, no Facebook e printar as telas. Hoje nós resolvemos problemas utilizando diferentes estratégias. Estimamos e medimos comprimentos e demos significado a um metro de comprimento. Compartilhem com a gente nas redes sociais. Avaliem a nossa aula. Professora Fran, hoje é sexta-feira. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau.